Salve galera, beleza? Alex Dex na área, tudo bem com você? Bom dia, boa tarde, boa noite meu amigo, 2019 chegou galera, chegou, graças a Deus Tamo aqui, comecinho de ano, esse ano espero que seja muito bom E o que que eu tô fazendo? Eu deixei ela peladinha, cara Eu deixei ela peladinha, velho, olha aqui ó Tirei a carenagem da moto, vou dar uma limpeza mano Essa aqui é a parte traseira da moto, tá pelada mano A carenagem, essa aqui é a carenagem esquerda e essa daqui é a direita Olha a situação galera, muito suja Tirei o banco e ela tá peladinha, igual eu falei galera ó Tá aí, o que que eu vou tá fazendo nessa moto galera? Vou tá lubrificando os cabos de acelerador, certo? Dando uma geralzinha aqui, caseira mesmo Tá aqui mais algumas peças, parafusos e tal E ela tá peladinha Ai papai, que vergonha Calma, calma Suzy, não precisa ter vergonha não Aqui é todo mundo chegado Aqui ó, tirei as carenagens A de lá eu já tinha tirado galera, olha aqui minhas mãos, tudo suja A de cá, primeira vez que eu tirei Vou dar uma geralzinha aqui, ver como que tá A moto, aparentemente tá tudo normal Mas eu gosto de fazer essas manutenções caseiras Você que já conhece o canal, sabe disso Certo? Vamos tá dando uma ligadinha nela aqui Tá semi-nua, semi-nua Vamos colocar no neutro Vou ter que mexer a moto aqui Isso, tá no neutro, vamos ligar Tchau 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 Pode ver aí galera Mantendo a marcha lenta Tranquilamente Tranquilamente Mas eu gosto de fazer manutenções caseiras Tem ferramentas aqui Tá tudo tranquilo Aqui eu vou tá olhando Daqui uns dias eu vou tá fazendo a troca de filtro de óleo Vou ter que tirar essas carenagens tudo de novo Mas pra mim não tem problema Pra mim é uma diversão, um passatempo É um hobby, na verdade Trocar o filtro de óleo Trocar o óleo do motor Trocar o fluido de arrefecimento E comprar um joguinho de pastilha de freio nova Aqui ela tá solcando Eu vou fazer uma limpezinha aqui também Tamo junto galera 2019 começou e começou muito bem Graças a Deus Hoje já fiquei tranquilo Já trabalhei Agora é só aproveitar o final de semana E uma das minhas diversões É mexer na moto Então tamo junto galera Vou tá fazendo mais algumas imagens aí E vou colocar neste vídeo Já deixa o like se você não é inscrito É Já deixa o like se você não é inscrito Mas se você é inscrito Deixa o like também E você que não é inscrito Seja muito bem vindo ao humilde canal do Alex Dex E sua bicicleta Ela está nua Ela está nua Ela está nua Vamos aí galera Então amigos Vamos prosseguindo com a manutenção básica Aqui na RF900 Manutenção caseira Primeira vez que eu tirei aqui ó Essa parte aqui do semi guidão Nossa deu trabalho cara Eu tenho uns parafusos aqui ó Não sei se vai dar pra ver aí no vídeo Tá cheio de craquelagem Tipo assim aquela Parece uma espuma mano Sei lá Vou dar uma limpeza nesse daqui geral Vou lubrificar esses parafusos aqui Tá muito seco cara Não sei se no vídeo aí dá pra perceber galera Mas tá bem seco Custei tirar E vamos aí Tô aqui em casa Curtindo um somzinho Curtindo um rock'n'roll Vou limpar aqui ó Tá bem sujo Esse aqui provavelmente está original Tipo assim Ninguém deve ter mexido E é isso aí Eu tenho um semi guidão esportivo ali Que eu usava na Ninja Cara Eu não sei se vai caber aqui Pela espessura da bengala Mas eu vou tentar instalar Se der certo Eu acho que vai ficar legal Porque aí O guidão vai ficar mais baixo E eu acho Vai ficar um pouquinho mais desconfortável Pilotar Mas fica mais esportivo Se não couber Mais pra frente também Eu vou tá comprando um guidão aí E vai ficar bacana Seguindo aqui Agora eu vou tirar o tanque Vou Dar uma regulada ali no Cabo de acelerador E aproveitando Vou Dar uma revisada Fazer um isolamento Aqui nessa parte elétrica Que tem algumas gambiarrinhas aqui Eu vou tá Tentando melhorar Vamos juntos galera 2019 chegou Alexdex tá aí Haha Meus amigos Estamos aqui Tirei o tanque da moto Tá aqui o tanque Da RF900 São 21 litros de gasolina Tá aqui ó Filtro de ar Caixa de ar Tá aqui ó A entrada do filtro de ar Eu tirei aqui Como eu disse É Eu estou andando sem a bomba de gasolina Quem acompanha meu canal aí sabe Eu abri aqui as velas Uma por uma Joguei uma luz ali dentro Pra ver se tá tendo Se as velas estão enxercando Ou alguma coisa assim E graças a Deus não está Eu já tinha Lubrificado as cubas Tá tudo perfeitamente funcionando Eu vou dar uma reguladinha aqui Nesse parafuso do acelerador galera Porque a moto Tá mantendo muito acelerada Eu já regulei os parafusos E tal Mas é assim ó Ela tá Exemplo Em 1000 RPM Quando eu viro o guidão Pra direita ou pra esquerda Ela acelera E eu já regulei ali Embaixo Aqui do Do acelerador Opa Bati a câmera Aqui ó É onde você regula O acelerador Já lubrifiquei os cabos Não sei se vai dar pra ver Ele tá lubrificado Tranquilinho Certo Vou mexer aqui no acelerador E segue a manutenção caseira aqui Tranquilo Um dia bem de boa Praticamente nada pra fazer Então aqui As velas não estão encharcando Troquei a escova do motor de partida E eu não fiz vídeo Quer dizer Eu fiz Mas não ficou tão bom Eu não postei E é isso aí Não foi hoje que eu troquei a escova De motor de partida Já faz um bom tempo Fiz algumas imagens aí Mas me estressei aí Deu tudo certo Mas eu não filmei Eu não postei aqui no canal Vamos seguindo aí Manutençãozinha básica Já montei aqui o guidão Que eu tinha desmontado aqui Pra limpar Parafuso ali Tudo certinho O semi guidão esportivo Que eu pensei que ia servir Não serve Porque a espessura aqui da bengala É maior do que o guidão Então eu vou ter que comprar um guidão Exatamente pra ela Ou então Pra bandite Também é compatível E é isso aí Vamos seguindo aqui Vou fazer uma limpezinha Dar uma geral Grande abraço Grande abraço Então galera Terminei a manutenção Tava fazendo muito barulho Aqui na Traseira da moto Consegui melhorar bastante Fiz a lubrificação dos cabos Tudo certinho Só não lavei a moto Mas é isso aí Encerrando mais um vídeo Aqui do Alex Dex Já deixa o seu like Se não é inscrito Se inscreva no canal Tamo junto Grande abraço Olha as mãos Tudo suja mano Mas faz parte E é isso aí Mais um dia aqui Manutenção caseira Tamo junto Grande abraço Fui